Olá, meus amigos do LAC Cursos, sejam bem-vindos a um novo módulo que eu vou iniciar com vocês, que é o Direito Penal Militar. Então, eu vou trazer tudo sobre Direito Penal Militar, o que é cobrado nas provas de concurso público. E quero, enfim, dar algumas instruções necessárias para o curso. Por quê? Porque sempre rola aquela dúvida, como estudar o Direito Penal Militar, de que forma, enfim, estou tomando contato pela primeira vez na matéria. Ah, o senhor tem que comprar livro, não tem que comprar livro. Olha, se você seguir minhas orientações aqui, eu garanto a você que não vai precisar comprar livro algum. Porque as questões de penal, da matéria militar, são questões que estão muito no próprio Código Penal Militar ou de decisões. Então, eu vou trazer tudo que é de recente, tudo que está, assim, sendo discutido, vou trazer questões também. Então, não tenha, assim, essa grande preocupação em ter que ficar adquirindo algum tipo de livro. Mas, se você tiver a fim de adquirir uma obra, eu aconselho vocês a adquirirem a obra, as obras da editora Jules Podium sobre criminologia, que são muito boas. Outra situação também, eu gostaria de tratar com vocês. Às vezes, eu recebo e-mails no sentido, professor, essa matéria, o nome desta matéria, não corresponde com a matéria do edital. Será que o LAC Cursos está dando matéria a mais? E eu até entendo quando recebo esse tipo de e-mail, porque, normalmente, a pessoa não tem o conhecimento da matéria. Às vezes, está tendo um contato inicial com essa matéria. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. Se essa aula que você está assistindo, se você estiver me assistindo, pode ter certeza que a equipe, a coordenação pedagógica do curso, ele tem a preocupação que o professor grave a matéria que cai nas provas de concurso. Às vezes, o edital não traz um nome igualzinho da aula que vai estar sendo ministrado, mas o conteúdo é o mesmo. Às vezes, eles trazem algum outro tipo de nome, um sinônimo ou algo semelhante, mas o conteúdo é o conteúdo cobrado na prova. Então, quando, às vezes, você se deparar, não só na matéria de Direito Penal Militar, mas nas outras matérias, você fala, mas não está batendo o nome da aula com o edital. Na verdade, é sim a matéria cobrada no edital, só que tem um outro nome à aula. Às vezes, porque há uma separação, uma questão do professor, que o professor resolve, em termos pedagógicos, separar aquela aula ou dar aquele nome que ele acha melhor. Mas fiquem tranquilos, tá? Então, é para confiar. Eu quero transformar as aulas de Direito Penal Militar super bacanas e curtas, tá? A intenção aqui, eu quero ver se as aulas não ultrapassem 30 minutos ou, no máximo, uma hora. Então, cada encontro, eu quero, no máximo, assim, estourando uma hora, se a matéria eu tiver que prolongar, mas eu quero 30 minutos em cada aula para vocês terem aí. Às vezes, vocês estão a fim de assistir a uma aula de Penal Militar, então, vocês vão pegar e falar, pô, 30 minutos dá para eu assistir numa boa, com bastante conteúdo. Vai ser bem tranquilo para vocês, beleza? E o que nós vamos aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender tudo sobre a Lei Penal Militar. Nós vamos compreender, então, o que o Código Penal Militar nos traz a respeito da Lei Penal Militar. Tanto que a matéria de hoje, então, será uma introdução, depois nós vamos falar dessa aplicação da Lei Penal Militar, depois o tempo do crime e o lugar do crime, e a questão do território e extraterritorialidade, dessa aplicação da Lei Penal Militar. Certo? Vamos começar, então? Primeiro aspecto aí, a introdução. O que eu tenho que falar para vocês a respeito desse início do nosso curso? Eu quero que vocês compreendam o seguinte. O Direito Penal Militar é um ramo específico, com regras específicas. Por que é importante eu mencionar isso a vocês? Por que nós estamos falando de Direito Penal Militar e não do Direito Penal? Mas, professor, nós temos o Código Penal, sim, e temos o Código Penal Militar. Ambos se confundem em alguns aspectos, trazem os mesmos conceitos? Com certeza. Mas, existem certas regras específicas, porque a doutrina encaixa dizendo o seguinte, olha, o Direito Penal Militar é um ramo específico. Tem regras específicas, por quê? Porque as organizações militares, elas são baseadas em dois grandes princípios, que são a disciplina e a hierarquia. Então, quando você pensa num Código Penal Militar, você pensa nesse Código Penal Militar com regras específicas, com uma estrutura específica para preservar principalmente a disciplina e a hierarquia. Ah, então, peraí, o Código Penal Normal, ele serve para, sim, gerar uma prevenção e repressão com relação à sociedade num todo. Aqui, não. O Código Penal Militar, a Lei Penal Militar, ele vai o quê? Ele vai, na verdade, punir para trazer mais disciplina e preservar a hierarquia. Por isso que se fala em organizações militares. O traço marcante de uma organização militar é isso. É essa hierarquia. Sim, existem movimentos para, por exemplo, acabar com essa militarização da polícia. Existe, sim. Os policiais hoje militares, grande parte, estão brigando para acabar, porque, na verdade, essa hierarquia, às vezes, se transforma em muitas situações de abuso. Mas nós não vamos entrar nessa discussão. Vamos entrar, realmente, naquilo que é cobrado nas provas de concurso. Ok? O fundamento do direito penal militar vem lá na Constituição Federal. E lá na Constituição Federal, no artigo 92, inciso 6, traz, dizendo o quê? Que a justiça militar é, na verdade, um órgão do poder judiciário. Então, percebam que é um ramo específico do poder judiciário. É um órgão que trata de questões específicas relativas a militares. Por isso, por se tratar de um órgão do poder judiciário, ele tem tribunais e juízes militares. Então, eles têm as regras próprias. Inclusive, o artigo 122 da Constituição Federal traz essa organização, dizendo o que é o superior tribunal militar e como que é essa divisão entre tribunais e juízes militares instituídos por lei. No artigo 124, por exemplo, traz a competência. O que é da competência da justiça militar julgar? E o artigo 125 traz sobre a competência da justiça militar estadual. Aí você está perguntando assim para mim, professor, por que o senhor está me mostrando esses artigos da Constituição Federal? Porque eles caem nas provas de concurso público. Mas eles não caem necessariamente na prova de direito penal militar. Eles não vão cair desta forma. Eles vão cair aonde? Na matéria de direito constitucional. Então, o que eu aconselho a vocês? Eu aconselho vocês a pegarem esses artigos aqui citados, lerem esses artigos e pegarem as aulas do professor Rodrigo. Porque o professor Rodrigo Belmonte, ele que é o professor nosso de direito constitucional, ele traz uma aula só falando da justiça militar perante a Constituição Federal. Então, para a gente otimizar tempo, eu só trouxe os artigos, só trouxe mesmo a estrutura, porque eu vou estar repetindo eles, esses artigos, de certa forma, durante as nossas aulas. Então, fica esse quadrinho aqui muito bem organizado para vocês estudarem e relembrarem a matéria. Então, esses são os fundamentos na Constituição Federal. Vamos falar agora da aplicação da lei penal militar. Professor, como que funciona essa aplicação da lei penal militar? Existem muitos traços que são semelhantes com a aplicação da lei penal normal, a lei penal comum. Então, aqui, a gente vai se guiar pelos artigos previstos lá no Código Penal Militar. E quero chamar a atenção. Você vai olhar assim o artigo, vai olhar a redação, e fala, está errado, está escrito de forma errada. Não, não está escrito de forma errada. Eu trouxe conforme vem escrito, conforme está na lei, com aquele português daquela época. Muitas coisas que estão escritas não correspondem com a nossa ortografia. Então, mas mesmo assim, eu preservo o quê? A questão da época, a questão da fidelidade à lei. E aí, nós temos o artigo primeiro do Código Penal Militar, que traz o princípio básico. Por que um princípio básico? Porque nós devemos compreender o seguinte, para podermos entender como que se aplica a lei penal militar, quais são as características de uma lei penal militar, nós devemos compreender, então, o que é lei. E aí, eles tiveram uma grande preocupação. Porque o artigo primeiro repete o que o artigo primeiro do Código Penal também traz, dizendo, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia combinação legal. Ou seja, que nós estamos falando do princípio da legalidade. Isto é, é o princípio da legalidade que vai estabelecer as regras, ou seja, somente a lei que vai definir o que vem a ser os crimes do âmbito militar, punidos pelo Código Penal Militar. É interessante, por quê? Porque o princípio da legalidade garante segurança jurídica. Por que segurança jurídica? Porque você sabe quais são os crimes que estão previstos, e qual é a penalidade destes crimes. Não basta apenas existir os crimes, mas também é necessário que exista a pena, que exista uma combinação de pena, exista uma sanção previamente definida. Então, previamente tem que existir o crime, e previamente tem que existir uma sanção, dizendo o quanto de pena que o sujeito recebe se cometer aquele delito. Inclusive, é importante mencionar, e é que eu deixo aqui em branco, por quê? Porque a lei, nós vamos ver daqui a pouco, mas eu só quero reforçar, que o princípio da legalidade diz o seguinte, por que a necessidade do princípio da legalidade? Nós temos a lei, certo? Vamos botar a lei A. Então, tem que existir a lei para poder haver a chamada punição. Tem que existir a lei e essa lei tem que descrever o quê? Tem que descrever a conduta tida como crime, mais a sanção, a pena. E aí, você vai poder punir. Ou seja, se o sujeito cometer uma conduta, por mais que ela possa ser imoral, ela não pode ser punida se não houver uma lei anterior à conduta. Resumindo, para que você possa ser punido, tem que existir uma lei antes da sua conduta, para que assim você possa responder penalmente pelos seus atos. Certo? Então, o princípio da legalidade tem essa coisa muito importante. Porque imagine a seguinte situação, o sujeito comete uma conduta que não é prevista como crime, gera uma comoção social, e aí o legislador fala, vamos criar o crime. E aí você vai punir o sujeito? Não, você não pode punir o sujeito, você só vai poder punir aqueles que cometeram o crime depois que a lei foi sancionada. Ou seja, a lei foi sancionada, está valendo, aí quem cometeu o crime após essa vigência da lei é que vai responder por este crime. Trata-se do quê? De uma segurança jurídica. Assim a gente evita a questão da vingança da sociedade. A sociedade tem sede de vingança. A sociedade não mudou em nada comparado com o que a gente vê nos filmes sobre a Idade Média. Não mudou em nada. A gente quer sangue, a gente quer dente por dente, olho por olho, e assim vai. Você pode reparar no seu Facebook, é só você pegar lá e você acessar. Posso estar acessando agora, não é para acessar, mas enfim. E aí você chega lá e você vê o quê? Qual é o vídeo mais compartilhado? O vídeo mais curtido é alguém reagindo ao assalto. É alguém que mata o bandido. Esse é o mais compartilhado, esse é o mais curtido, esse é o mais elogiado. É, para você ver. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho do site lacconcurso.com.br. E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Quer assistir muito mais aulas? Então, acesse nosso site, que nós temos diversas videoaulas, diversos cursos disponíveis. E eu garanto para você, garanto, o nosso site é o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos cursos completíssimos a partir de 30 reais. A partir de 30 reais. E, além disso, é o único site no Brasil especializado em concurso público que tem projeto pedagógico, que tem metodologia de ensino, uma metodologia essa altamente vencedora, que é o personal coach. Legal, meus amigos. Então, o convite está feito aí. Acesse nosso site, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço. Clic-lá-te. 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 Clic-lá-te.